O computador já é embutido, o botão de liga é aqui, não tem aqui o driver de leitura, cadê? Cadê? Pensei que ele tinha CD, tá, ele tem, porque eu não sei onde que tá, então aqui eu vou falar pra vocês qual que é o problema, o plug da fonte é um pouquinho ruim de colocar e tá com mau contato, mas se não mexer, se deixar assim ele funciona normal, vamos iniciar aqui, vou dar Compaq, não sei onde que liga isso aqui, as configurações, Ah, é aqui ó, peraí. Tá com o Windows 7 né, tá rapidinho. Tá com o Windows 7 né, tá rapidinho. Impressoras, não, sistema, onde que tá, aqui. Então o CPU de 410 GHz, 30 GB de RAM, 3 GB de RAM, papapapapapá, tá aqui né. E aqui vamos ver de HD, HD tem, acho que 300 GB de HD né, só 320, não sei a configuração correta, mas ó, tem bastante espaço, o livro tem 277, vou utilizar só 20 GB eu acho. Então, aqui, vamos ver aqui se eu vou colocar no CD aqui, aqui de novo, o DVD né. Tá, tem outro problema, ele não tem, ele só está encostado aqui na parede, ele não tem aquela base de, 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 inserir um disco, acho que ele não é CD, será que ele não é CD? Vamos ver só, DVD? Geralmente, geralmente é CD, DVD, vamos ver aqui. Então, DVD pra ver. Ou não tá instalado, sei lá. Vamos ver. É, já fez um barulhinho aqui, vai ali. Bom, já leu. É, ali é um computador bom, só que pra, precisa de um suporte atrás, pra colocá-lo e ver se... Ó, já tem até som. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não consigo ir pra frente. Mas tá funcionando, o que importa, né? Também pra colocar outro não é tão fácil, mas... Se quiser colocar um outro aparelho de DVD, você consegue. Não consigo ir pra frente. Eu achei que... Não funcionasse. A realidade é de CD. Ah, agora foi. Talvez uma encaixe. Não consigo mudar a faixa. Ah, não. Não tá sim. Foi. Apresentação... Tá. Vamos lá. Vamos lá.